O Ronaldão é um estádio querido. Muita gente já foi assistir jogos da veterana lá. Acontece que, também há muito tempo, o local precisa de uma reforma e ampliação. Mesmo porque, vira e mexe, a Caldense está participando de jogos importantes. Nos últimos dois anos foi contra o Corinthians e Fluminense. Álvaro quer saber se existe a possibilidade de implantar melhorias no local. Eu estou pedindo para o prefeito estudar uma concessão para o Caldense. A Caldense é de tomar as contas do estádio e isso é sempre a ação para nós. Ou fazer uma parceria público-privada para a terceira firma utilizar o estádio e fazer essas dois anexas que precisa fazer. E outras reformas que o estádio sempre precisa. Uma concessão muito boa, bem feita, mas sempre precisa melhoria. A Maria da Penha, Lei nº 11.340, já está em vigor há mais de 10 anos no Brasil. A importância dela não é mais discutida e sim reforçada. É nesse sentido que Paulo Tadeu tem um projeto para a implantação de ensino da lei nas escolas públicas municipais. Hoje nós já temos entendimentos importantes do Supremo Tribunal Federal que flexibiliza e amplia as possibilidades de iniciativa legislativa por parte dos vereadores. E nós queremos ver até que ponto um projeto como esse pode ser assimilado, ainda que tenha que ser modificado, possa ser assimilado, discutido e votado por esta casa. Lígia Podestá e Ricardo Sabino estão preocupados com a assistência da administração municipal junto aos idosos da cidade. Desde 2009 era para ter um centro especializado para cuidar os idosos, mas até hoje não teve nada de efetivo por parte da Prefeitura. Foi feita a lei que criou o centro municipal integrado ao idoso. E a gente queria saber se há possibilidade desta administração realmente implantar esse centro, que ele recebeu até o nome, Dr. Beneditos Mário Mourão. E a gente gostaria de saber se vai realmente implantar esse centro, porque nesse centro seria uma ação conjunta das secretarias de esportes, de promoção social e de saúde. Os postos de iluminação pública na cidade não são utilizados somente para a fiação da energia elétrica. Hoje contam com um emaranhado de fios, é telefone, internet, cabo e vários outros. Acontece que tem muita empresa deixando a fiação solta nas ruas. Se você quer saber, quem tem de fiscalizar isso? Me relataram até que teve um acidente na quinta-feira, que o motoqueiro ficou ferido, a moto ficou toda estragada. Então a gente quer entender e quer saber de quem é a responsabilidade, né? Se o município faz essa fiscalização, se o DME tem essa fiscalização, né? Se pune essas pessoas, essas empresas que estão fazendo esse serviço e deixando a desejar para a população de postos de caudas, causando transtorno, problemas, riscos, acidentes.